E aí, seu do pântano! Beleza? Aqui é o professor Eu Leio Matemática. Então, vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre função exponencial. Não vamos para a aula. Nós vamos destruir nessa aula. Nós vamos detonar função exponencial. Vamos fazer uma questão. Caiu no vestibular de medicina lá na Bahia. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like esperto para a gente, para ajudar o YouTube e compartilhar esse vídeo com muito mais outras pessoas por aí, nesse Brasilzão velho. Beleza? Então, partiu? Partiu a aprovação, galera! Partiu fazer a questão. Um pequeno número de bactéria e coli... Um pequeno número, não precisa ser muito, não. Um pequeno número de bactéria no intestino grosso de uma pessoa pode desencadear uma séria infecção. Em poucas horas. Pois cada uma delas se reproduz exponencialmente. Olha o enunciado já te contando. O assunto da nossa questão vai ser função exponencial. Dividido-se em duas a cada meia hora. Então, para tudo, para tudo. Faz o pensamento comigo, faz aquele teatro que eu já te ensinei quando você vai resolver uma questão de matemática. Você tem aqui uma bactéria e coli. Passou-se o tempo de meia hora, então ela vai dividir em duas. Agora são duas. Então, na verdade, o que aconteceu foi que ela dobrou. Ela duplicou a quantidade de bactérias. Beleza? Passando-se meia hora, essa daqui vai se tornar em duas. E essa daqui vai se tornar em duas. Olha só para você ver. Dobrou de novo. Beleza? Então, guarda essa informação na sua cabeça. Admitindo-se que uma infecção se inicie com 100 bactérias. Então, ele está te dando qual é a quantidade inicial de bactérias. São 100 bactérias lá no começo e que nenhuma bactéria morra em um intervalo de K horas. Então, o tamanho da população de E. coli ter horas após o início dessa infecção pode ser determinado através de uma expressão matemática. Agora, vem cá. O que a questão está te pedindo? Qual é essa expressão matemática? Ele já te deu todas as alternativas aqui. A, B, C, D, E. Para você escolher uma que melhor convém nessa questão. Muito fácil. Nem precisamos fazer conta. Bateu o olho. A gente já consegue eliminar várias alternativas. Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer um comentário antes de resolver. Olha o comentário que eu vou fazer. Quando você fala de função exponencial, galera, você tem que entender que a gente segue sempre um padrão. E esse padrão é uma quantidade final igual a uma quantidade inicial multiplicado aqui por um determinado número, beleza? Uma constante, alguma coisa do tipo, beleza? Eu vou escrever aqui um número E qualquer, elevado a um tempo. Uma coisa muito legal que ele falou para a gente na questão foi isso aqui. Iniciou com 100 bactérias. Iniciou com 100 bactérias? Então, é a quantidade inicial de bactérias que eu tenho. 100 bactérias. Beleza? Tá. Só que aí ele falou o seguinte. Lembra que ele falou que dobra? Ela divide-se em duas. Então, espera. Se você tinha uma, ela vai virar duas. Se você tinha duas, ela vai virar quatro. Na verdade, o que está acontecendo é que está dobrando a quantidade de bactérias. Então, quer dizer que essa constante aqui vai ser 2. Ela vai sendo multiplicada à medida que o tempo vai passando. Essa quantidade de bactérias começou com 100, mas ela vai dobrar à medida que o tempo vai passando. Então, para tudo. Só com esse momento aqui, que eu nem terminei de escrever minha expressão, eu já consigo eliminar um monte de alternativa. Porque tem que ter escrito 100 vezes 2. Aqui tem 100 vezes 2? Não. Está 100 elevado a 2. Está errado. 100 mais 2. Está errado. 100 mais 2. Está errado. 100 vezes 2. Ok. 100 vezes 2. Ok. Então, pronto. A letra A, B e C foram descartadas. Sobrou para a gente, então, a letra D e a letra E. Professor de Deus, agora como que eu faço para poder descobrir qual dessas duas alternativas é a minha resposta correta? Lembre-se que ele está falando que essas bactérias se dividem, que jeito? A cada meia hora. A cada meia hora. E para você, então, ter esse tempo em horas, você vai precisar de dois períodos como esse daqui. Lembra que esse T que está lá em cima, a gente está chamando ele de períodos. Então, na verdade, nós vamos ter que ter dois desses períodos para que a gente encontre o tempo total desse processo. Que, nesse caso, ele está dizendo que é de uma hora. Beleza? Olha lá. Você precisa de dois períodos de meia hora para que você encontre essa uma hora, que é a unidade de medida do nosso tempo. Do nosso tempo T. Beleza? Então, está aqui. Dois períodos para encontrar aquela uma hora. Até para não confundir, eu vou escrever um P. Você poderia colocar um P aqui, mas eu vou deixar como T mesmo, porque foi assim que a questão utilizou. Tá bom? Então, beleza. Essa letra não vai influenciar em nada. Então, você já sabe qual é a resposta correta. Também não é a letra D. Só sobrou para a gente qual letra, pessoal? Letra E. Esse é o nosso gabarito. Você, então, matou a sua questão super de boa. Nem precisou fazer conta. Professor, faz um review. Faz aí uma revisão só para a gente poder entender. Beleza? Todas as vezes que falar para você de função exponencial. E olha que a própria questão, a gente te deu uma dica disso, de que era uma função exponencial. Lá no texto, você tem que lembrar da formulazinha. De azul, Q igual a Q zero, vezes E elevado a T. Muito bem. Só que a questão disse que no começo a gente tinha 100 bactérias. Olha as 100 bactérias aqui, gente. 100 bactérias. Beleza? A questão disse que elas vão dobrando. Vão dobrando. Então, foi multiplicando por 2. Vai multiplicando por 2. Que jeito? De meia e meia hora. Só que esse tempo está em horas. Eu preciso, então, colocar 2 períodos. Por isso que ficou 2 vezes alguma coisa aqui. 2 períodos de meia hora. Para chegar naquele tempo que é a nossa expressão. Tá bom? Então, por isso apareceu esse 2 aqui em cima. E a gente sabe, então, que a resposta não é a letra D. E sim a letra E. Beleza, galera? Uma questão que nem precisou fazer conta. Uma questão que precisou você entender direito qual é o padrão de uma função exponencial. Então, por isso, aqui no canal você não perde nada. Aqui no canal a gente faz um trabalho sensacional. Completasso para você estudar. Para a sua prova aí no colégio. Para o vestibular e para o Enem. A gente está fazendo todos os tipos de questão. Beleza? De função que envolve função exponencial. Então, vai na descrição. Você vai acompanhar todas essas aulas. Ou então, você vai lá no site. Professor. www.soreolematematica.com.br Que lá também tem todas essas aulas distribuídas por série. Vai ficar fácil, fácil de você encontrar o conteúdo que você quer estudar. Beleza? Galera, não se esquece. Deixa o like aqui para a gente. Comenta aí embaixo. Valeu demais. Estamos juntos. Bons estudos. Fica com Deus, galera. Até mais. Tchau.